Ministros do Superior Tribunal de Justiça consideram legítimo o uso da plataforma InfoJude em ações de execução, ou seja, a consulta ao sistema independente do esgotamento de outras diligências para a busca de bens. A plataforma InfoJude é destinada a magistrados para atender solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal. A segunda turma do STJ acolheu recurso do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que negou o pedido de diligências na Receita Federal para obtenção de informações sobre a última declaração de bens do executado. De acordo com o TRF2, todos os meios para localizar bens de devedores deveriam ser utilizados antes do pedido de informações por meio do InfoJude. E destacou que o sigilo fiscal não pode ser violado por simples interesse em descobrir bens. O relator do agravo no STJ, ministro Og Fernandes, destacou que, sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Tribunal decidiu que a utilização do sistema BasenJude, que interliga a Justiça ao Banco Central e instituições bancárias, dispensa que todas as providências judiciais sejam esgotadas. E que, então, esse entendimento seria estendido para o uso da plataforma InfoJude. Assim, os ministros da segunda turma consideraram legítimo o uso do InfoJude na ação de execução.